Então, estar fazendo 10 anos de existência e resistência é muito louvável para nós. É garra, é amor pelo que a gente tem. O pé no chão, junto com as pessoas, essa é a intenção do Balea de Chita. Trazendo muitas cores, trabalhando com criança na percussão, trabalhando em conjunto, não fugindo das nossas raízes, que é o Berlândia Congado. Temos referência de terreiro, tem o irmãozinho católico, tem o doutor, tem o operário, tem o intelectual, tem o Sousé que vende o picolé, essa é a cultura popular. Várias histórias nesses 10 anos, histórias de a gente ser expulso do lugar de ensaio, histórias de que a gente ia apresentar em um lugar e a gente não tinha ônibus, a gente parou ônibus na rua e pediu para levar a gente. E é uma família que a gente vai formando. Vêm pessoas, vão pessoas. E hoje, além de tudo, além de trabalhar com a cultura popular, de valorizar a cultura popular, o balaio também é cura. O balaio é a diversidade. Eu acho que esse grupo tem que ser divulgado, as pessoas têm que tomar conhecimento, porque nós temos 10 anos de existência e resistência. E o balaio para mim é muito mais do que esse movimento de saias, é muito mais do que uma pluralidade artística, é afeto. Boa parte do que eu sou, eu agradeço ao balaio. E viva o balaio de chita, 10 anos de muita alegria e muita chita por esse Uberlândia fora. E viva nossas raízes ancestrais, do povo, do pé do chão, do couro feito na mão, cantando os versos que o vento nos traz no ouvido, sem lápis e papel na mão. E viva a cultura popular, Brasil, de pé no chão. E viva a cultura popular, Brasil, de pé no chão. O cheiro de chuva e vento, seu olhar desconcerta meu ser atentos. Um sorriso que mistura o céu, num olhar de caju e mel. Um sorriso que mistura o céu, num olhar de caju e mel. Seu cantar tem o tempo do amanhecer, uma paz e aconchego de emudecer. A fumaça que vem do café e a meia esquentando o pé. Nos seus braços descansar, no meu passo vem baiar. Girar, rodar em cis, cantar, tocar em ti, olhares seus eu li, é como não caber em si. Girar, rodar em cis, cantar, tocar em ti, olhares seus eu li, é como não caber em si. Ei, 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 ei. Seu cantar tem o cheiro de chuva e vento Seu olhar desconcentra vencer a vento Um sorriso que mistura o céu Num olhar de caju e mel Um sorriso que mistura o céu Num olhar de caju e mel Seu cantar tem o tempo do amanhecer Uma paz é aconchego de emudecer A fumaça que vem do café e a meia esquentando o pé A fumaça que vem do café e a meia esquentando o pé Nos seus braços descansar No meu passo vem vaiá Dirá rodar em cis, cantar, tocar em ti Olhar em seus eu li É como não caber em cis Dirá rodar em cis, cantar, tocar em ti Olhar em seus eu li É como não caber em cis, cantar, tocar em ti Dirá rodar em cis, cantar, tocar em ti Tirá rodar em cis, cantar, tocar em ti Tira rodar em cis, cantar, tocar em ti Tá caindo o fulmão Tchau, tchau